Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Mais um caso de assalto a pedestre assustou um camacuense. O fato ocorreu na rua Marcírio Dias Longarai. O crime ocorreu por volta das 6 horas da manhã, quando a vítima se deslocava pelo local. Dois homens realizaram abordagem anunciando o assalto. Um dos criminosos estava armado com um revólver e ameaçou a vítima, exigindo o celular. A Polícia Civil levantou características que serão úteis para a identificação dos envolvidos, que fugiram logo após terem cometido o crime. Os eleitores de todo o Brasil já podem emitir pela internet e no site do TSE a certidão de quitação eleitoral. O documento é exigido do eleitor para emissão do passaporte ou para assumir cargos públicos. Também substitui o comprofante de votação, atestando que o eleitor não está em falta com a justiça eleitoral. E o Palácio do Planalto informou que o início do horário de verão será mantido no dia 4 de novembro, cancelando o novo adiantamento. Geralmente o horário começa em outubro, mas foi adiado para novembro em virtude do segundo turno das eleições. No começo do mês, o governo federal chegou a anunciar que adiou o início do horário de verão para o dia 18 de novembro, por causa de um pedido feito pelo Ministério da Educação para não prejudicar os candidatos do Enem. O exame será aplicado em dois domingos. O primeiro deles será no dia 4 de novembro. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br